Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o reinado das mulheres nos charts de K-pop de 2022. Como que as mulheres salvaram o K-pop? Porque se vocês se recordam, há um, dois anos atrás, a preocupação de todos nós, lógico que ninguém se preocupava com os grupos grandes aqui no ocidente, né? BTS, BLACKPINK e AVENS. Mas tava todo mundo preocupado porque o K-pop já não era mais a mesma coisa nos charts coreanos e todo mundo vinha perguntar pra gente, principalmente porque a gente tem um canal grande. Nath, Isa, vocês acham que o K-pop morreu na Coreia? Vocês acham que os coreanos agora não ligam mais pro K-pop? E a gente até tentava explicar que, tipo, apesar do K-pop ser um soft power muito grande no mundo, não é tão popular igual a gente pensa que é na Coreia. Tem também outros tipos de música que são igualmente populares. Não que o K-pop não seja, tá? É muito popular, sim, são as maiores celebridades coreanas. Mas tem outros tipos de música lá que também bombam muito e às vezes era só cíclico, né? O K-pop não tava tão por cima, tava por cima outras músicas e tudo mais. Mas esse ano a gente tá vendo o quê? Grupos femininos estacionados no Top 10 do Melon, que é o chart mais importante da Coreia. E nos lembra muito a segunda geração. Se a gente for fazer uma justa posição do que tá acontecendo agora pra segunda geração. Enfim, vai ser essa análise que a gente vai trazer pra vocês. E tem muita informação de qualidade. Vocês adoram quando a gente analisa coisas do K-pop. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo, já comenta que o K-pop está sendo salvo, sim. Ele não morreu, não tá nem perto, tá, gente? Tem também aqui o Valeu pra você poder ajudar a gente. Porque a gente quer, a gente é as mendiga do YouTube, né, gente? Então ajuda a gente aí a realizar nossos sonhos com qualquer contigo que você puder nos dar. E se vocês quiserem continuar nos ajudando fora do YouTube, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Temos Roxinha, temos TikTok. Estamos em todo lugar dessa internet, é só vocês nos procurarem. Não é difícil nos achar e depois não fica falando Ah, mas eu não sabia do vídeo, tá, não sabe? Não tá seguindo a gente nas redes sociais. Não engaja, não vai receber notificação. Tem que fazer isso, hein? Bom, pra nós que somos fãs de K-pop, é sempre bom a gente saber como que anda o nosso estilo de música favorito aí, como que tá o nosso nicho lá na Coreia do Sul. E uma das maneiras mais eficazes de você entender o que a Coreia tá consumindo musicalmente é analisar os charts de música coreanos. A gente já explicou aqui em um vídeo anteriormente como que funciona, mas a gente vai relembrar aqui rapidinho quais são as informações básicas que analisar um chart pode dar pra você. Mas principalmente vocês têm que entender que os charts são os meios das compras digitais. Eles medem as vendas digitais de uma música. É assim que o fandom ou o público em geral pode fazer a compra digital e consumir essa música. E muitas vezes essa é a maior parte da renda dos grupos e das empresas também. E tô acompanhando o chart de perto, você vai perceber algumas coisas. No momento que a música estreia, que ela debuta, ela já vai direto pro chart. Essa hora acontece o quê? Os floods, né gente? A flodagem do fandom que tá perfeitamente normal. Isso não é bote. Isso só quer dizer que a galera tá fazendo um esforço maior pra música ser reconhecida. Porque uma música já debutando bem no charts, faz a galera acordar no outro dia. Até porque os charts, principalmente, por exemplo, o Melon é medido dia após dia. Tipo o Spotify. Que a galera vai ficar, ué, que música é essa? Deixa eu ouvir. E pode aumentar o quê? Os unique listeners. Que são o quê? Os ouvintes únicos daquela música. Ou o GP. O público geral, né gente? É muito importante pra uma música ter estabilidade. Porque um fandom não consegue manter a estabilidade de uma música num top 20 de um chart. Sozinho, o tempo todo. Não existe ninguém que vai conseguir ouvir 24 horas por dia uma música e dar stream o dia inteiro pra ela se permanecer no top, gente. Quem tem que fazer isso é o esforço coletivo. Do fandom ao princípio pra flodar aquela música pra ela debutar bem no charts. E depois do GP conhecendo aos poucos e a música se tornando um hit orgânico. Pra ela permanecer no top daqueles charts. Tem, lógico, as músicas que debutam mal e vão crescendo e tal. Mas existem, a grande maioria, era o que a gente tava mais vendo esses últimos dois anos do K-pop. Músicas que debutavam muito bem ali no top 20 por causa do esforço do fandom nas primeiras 48 horas. E depois sumindo dos charts drasticamente. Isso quer dizer que a música foi bem sucedida? Nos primeiros dois dias ela pegou um top 15. Depois, no terceiro dia tava no top 500? Não. Porque não teve Unique Listeners, a música não colou com o público, não pegou GP, não cresceu, não teve ali o seu lugar ao sol. Por isso que é interessante a gente dar uma percebida que as primeiras 48 horas não diz nada sobre o sucesso daquela música. E sim sobre o empenho daquele fandom. E às vezes uma música não estreia bem logo de cara, como por exemplo o pop da Nayeon. A galera ficou um pouco decepcionada com as primeiras posições da música, a galera esperava um pouco mais. Mas à medida em que os Unique Listeners, o GP coreano foi ouvindo, a música foi só subindo e subindo e subindo e subindo nos charts. E chegou num momento até ficar no top 10. E nesse momento ela continua no top 20, assim, estagnada há semanas. Foi um dos maiores hits do ano. O que aconteceu? Talvez por ser um esforço solo, que a princípio a galera não tava sabendo muito. Que há diferença assim, tipo, no mover de um fandom pra todos os membros juntos enquanto grupo. E pra um membro solo não quer dizer que aquele membro que debutou solo não é amado. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O negócio é que realmente o esforço num fandom inteiro pro grupo junto, num trabalho sólido do grupo, é sempre maior do que um solista. O solista nunca vai ter os mesmos números a princípio do que um grupo inteiro. Até porque é o esforço de todo mundo, que é stand de todo mundo, de todos os seus byes e blá blá. Mas a partir do momento que a música foi ficando promovida, o challenge da Nayeon foi ganhando vida e virando ali uma dança viral na Coreia e na internet. A música foi ganhando uma longevidade absurda no charts. Ela estacionou durante meses no top 10. Isso aí é o quê? Isso é sucesso. Isso é um hit. Um outro grupo que a gente pode mencionar aqui em questão de estabilidade, um grupo que nunca pegou primeiro lugar. Mas é um grupo que está fazendo muito sucesso na Coreia é o Stacey. A gente já falou algumas vezes aqui em vídeo o quanto que a estabilidade das meninas é invejável. Sempre que elas voltam, elas não pegam ali o primeiro lugar, mas elas ficam estacionadas no top 50 por semanas e às vezes até meses ali sem sair. E quando a gente veio analisar, por exemplo, a música A$AP, que foi lançada no ano passado, ela foi uma das poucas músicas de K-pop que estava estável no charts. Então assim, gente, para vocês saberem se o GP coreano está consumindo uma música ou não, é você olhar a estabilidade e não os picos da música. Ou seja, isso é uma coisa muito interessante porque quando a gente vai olhar o caso do Stacey, elas não são um grupo de uma empresa da Big 3 ou de uma empresa muito consolidada na Coreia. Elas são o primeiro esforço grande da empresa delas. Então é muito interessante que elas debutaram logo na geração que a galera menos estava consumindo K-pop em solo coreano, porque vale frisar que não importa quantos esforços coreanos internacionais cresçam, o K de K-pop não é de candy bar, tá gente? É de Coreia, ou seja, a Coreia tem que ser sempre o alvo principal e primário daquele grupo e daquela empresa. Então se não adianta nada um grupo ter muita longevidade no exterior, até adianta hoje em dia, alguns grupos conseguem se valer aí do exterior, claro, mas o K-pop é da Coreia, então lá é que a gente tem que focar os nossos esforços sempre. Então é muito interessante, tipo, o Stacey conseguir vingar, por exemplo, num ano onde ninguém estava consumindo muito K-pop no geral, né, o GP não estava consumindo K-pop, ponto. E as meninas quer terem um hit estável que não saia ali do top 40 durante meses, isso é estabilidade. Às vezes vale muito mais do que um pack, até porque a gente já falou isso várias vezes, não são todas as músicas que já pegaram top 1, um chart como Billboard ou, sei lá, Spotify, que são os maiores hits do mundo. Às vezes as maiores músicas da história nunca nem pegaram o número 1. E obviamente outra forma de analisar o rendimento de uma música são as vendas físicas, né, a venda do álbum, só que as vendas físicas nos dão outras informações. Enquanto as vendas digitais nos falam sobre o que o público em geral está consumindo, as vendas físicas nos dizem sobre o seu fandom, qual é a força do seu fandom, qual é o tamanho do seu fandom. Porque um ouvinte casual não vai comprar um álbum, é apenas um fã que vai fazer isso. Então é muito bom a gente saber diferenciar esses dois dados, porque eles nos dão informações diferentes no final das contas. Por isso que vem muitas pessoas às vezes que não são tão formiguinha de chart igual a gente, por exemplo, porque a gente tem um canal no YouTube, a gente tem que entender tudo de todas as coisas. A galera às vezes vem, nossa, mas por que tem gente que fala que esse grupo é flopado na Coreia sendo que eles venderam um milhão de álbuns? É porque o UGP não conhece. Lógico, a galera usa o flop assim, às vezes muito casualmente, pra às vezes atacar pessoas, não é isso? Mas às vezes realmente o grupo que você julga ser enorme, porque eles pegam, sei lá, 20 milhões de views em 24 horas no YouTube, é um grupo da quarta geração que já é million seller, tem dois álbuns million seller. O público coreano às vezes não conhece, porque nunca teve um grande hit estável nos charts, porque igual a Isadora falou, esses dados nos dão informações diferentes. Por isso que a gente está vendo essa disparidade atualmente tão grande entre os grupos femininos e os grupos masculinos. Os grupos masculinos estão sendo descritos pelos connoisseurs e especialistas da indústria como grupos idols, e eles são grupos feitos pra ter fandom. Então é isso que as empresas estão focando. Como o UGP coreano não está consumindo muitos artistas masculinos, eles estão produzindo pessoas que estão ali conquistando um mercado pra venda de álbuns, e é assim que os grupos masculinos da quarta geração, pelo menos, têm se mantido nessa quarta geração. Quando a gente vai olhar o histórico de grupos femininos, elas nunca venderam tanto álbuns, vendas físicas, quanto os homens. Mas digitalmente falando, as mulheres sempre foram mais fortes na Coreia, porque elas sempre alcançaram um UGP maior. Seja por sonoridade, seja porque faz um conceito que a Coreia gosta mais de ver, ou sejam mais acessíveis a uma certa camada do público coreano que vai consumir aquela arte, e tem N motivos. Se a gente se listasse aqui, já seria outro vídeo. Mas agora que a gente explicou pra vocês as informações que um chart pode nos dar, vamos falar um pouco sobre como era na segunda geração, principalmente com os girl groups. Na segunda e na terceira geração, a gente tinha uma Coreia muito ligada ao K-pop, né? A gente olhava as músicas que mais bombavam ao longo do ano, os virais, os hits. A grande maioria das vezes eram músicas de K-pop. E a gente tinha grupos que faziam feitos gigantescos, como por exemplo, o Wonder Girls, que nos seus primeiros dois anos de carreira já meteu ali três hits, um seguido do outro. A gente teve Tell Me, que foi conhecida como Vírus Tell Me, na Coreia. Tanto que a coreografia viralizou em todo o país. E depois disso, as meninas ficaram conhecidas como as irmãs caçulas da Coreia. Na Coreia adora dar esses apelidos pra galera. Primeiro amor da Coreia. A rainha da Coreia. A fada da Coreia. Sim, a rainha da comédia romântica. Eles adoram dar esses apelidos pros famosos. E as meninas ficaram conhecidas assim. E elas lançaram logo depois So Hot. Se não tinha como melhorar, melhorou. Elas dominaram o Charts e foram uma das músicas mais ouvidas na época que foi lançada. E depois, não satisfeitas, elas ainda me lançaram Nobody, que trouxe novamente uma dança viral que dominou a Coreia inteira. Ou seja, a gente tava vendo um grupo feminino dominando geral. Dá até pra falar que tipo, So Hot até hoje não tem longevidade. Inclusive, muitos de vocês às vezes conhecem So Hot por outras rendições. Tem muita gente que acha que é uma música do Blackpink, de outros grupos. Porque So Hot vive até hoje. Em 2009 também a gente teve outra explosão de um grande virar no Charts, que foi D do Girl's Generation. Inclusive, essa música foi tão grande naquele ano, que foi o que é nomeada por muitos como a SOT de 2009, e vendeu mais de 100 mil cópias. O que na época, gente, era muito... Inclusive, até pra grupos masculinos, era difícil se tornar milhanceira naquela época também. Vender 100 mil singles, naquela época, pra um golgrup, era muito... A gente teve um aumento muito considerável de vendas físicas de álbuns em meados da terceira geração. Até porque os álbuns ficaram mais estéticos, né? Depois de... Principalmente depois do Pink Tape, outro grande álbum de um golgrup, né? O meu golgrup, de minha segunda geração, FX. Então, muito disso mudou. Então, naquela época, você conseguir números como o Didi, de 100 mil cópias vendidas, era muito. E até grupos que não eram da Big Three, como o Tierra, que teve o maior single digital do ano, de 2011, com o Rolly Polly. É algo muito interessante a se avaliar. Porque, tipo assim, as meninas chegaram e estavam tirando, tipo, grupos como Girl's Generation, Wonder Girls e U21 do topo. Era algo muito absurdo. Inclusive, quando a gente vai olhar just a posição de grupos que eram tidos como menores, na época da segunda geração, versus grupos hoje, quando os grupos são vistos como menores hoje, eles geralmente são menores. Eles não têm muita performance no chart ou muita força naquela época. Até grupos, sei lá, gente, Nine Muses. Todos esses grupos da segunda geração que a gente julga, tipo, pequenos. Crayon Pop. Eles eram muito bem charteados. Eram grupos que faziam sucessos atemporais. Todo mundo conhecia. A gente tem muito costume de acreditar sempre nos mesmos grupos aqui. Aquela coisinha ali, Big Three, de fato, é muito importante. Big Three tem esse nome não à toa, mas todos os grupos, praticamente, da segunda geração fizeram sucesso. Inclusive, o próprio Ki fala isso, né? Do Shine, ele fala, nenhum grupo de K-pop desperdiçou o ano de 2011. Porque, literalmente, todo mundo fazia um sucesso e era todo mundo se tirando do topo o tempo todo. O tempo inteiro. Quando a gente vai analisar os charts naquela época, como as músicas performavam, era lotado de K-pop. Os boy groups também estavam o tempo inteiro. A gente tinha, obviamente, Big Bang, 2PM, SHINee, TVXQ. Diversos grupos. Mas a gente também tinha grupos de fora da Big Three também. Como o Biche, por exemplo. O Biche era gigantesco, gente. Então a gente conseguiu listar aqui pra vocês diversos grupos que faziam história nos charts. A Coreia consumia K-pop que nem água na segunda geração. E na terceira geração, a gente tava vendo um fenômeno parecido acontecendo. A gente tinha muitos grupos vindo e fazendo história. Como, por exemplo, o Blackpink, que já chegou em sua música de debut conseguindo um Perfect All Kill. O que é um evento totalmente inédito. E só explicando, gente. Perfect All Kill é quando uma música consegue primeiro lugar em todos os charts coreanos. E isso é muito difícil de acontecer. Às vezes a gente olha a IU, por exemplo, que toda música que ela lança, a bichinha lança um pack. Toda música é um pack. E a gente acha que é fácil, mas não é, tá? Tem muitas músicas de K-pop. Tem muitos grupos de K-pop que nunca tiveram um pack. Então você tem um pack que é a sua primeira música. Com certeza mostra seu poder ali na Coreia. E além disso, a gente não tinha só o Blackpink. A gente tinha o Twice também lançando o T-T-Tear Up no mesmo ano. Músicas que entraram pra história do K-pop. E viralizaram de uma maneira extraordinária pela Coreia. E as duas tiveram Perfect All Kill no mesmo ano. E a gente teve uma geração também enorme com músicas que são acreditadas como as maiores músicas do K-pop até hoje. Como o Grow do EXO. Como o Love Scenario do Icon, gente. Músicas que chatearam muito bem. Que são acreditadas até hoje como as maiores músicas de todos os tempos dentro da Coreia. É absurdo. A galera realmente consumia muito. Lógico que a gente tem grupos que, desde que estouraram, se mantém no topo ali, inegavelmente, como o caso do BTS. A galera consome até os singles em inglês do BTS. É muito louco. Realmente, eles são um fenômeno à parte. Mas a terceira geração era lotada de grupos que também, tipo, rivalizavam o tempo todo entre si ali nos chats. O que era muito legal. Aquela friendly competition de sempre saber que músicas boas iriam ser lançadas e o público iria consumir. E de uns três anos pra cá, a gente foi vendo um fenômeno muito gozado. A galera parando de consumir o próprio K-pop. E consumindo até uma coisa que eles não consumiam antes, que eram músicas estrangeiras. Lógico. Justin Bieber e Bruno Mars, a galera que é grande, sempre foi grande no mundo todo. Também toca lá na Coreia. Não é isso, né? Mas é porque, literalmente, tipo, a gente tava vendo, sei lá, esteia do Justin Bieber com o Kid Leroy mais alto do que músicas de todos os boy groups da quarta geração. Era muito absurdo a gente ver, tipo, o Billie Eilish, Justin Bieber e Charlie Poole mais alto do que todos os grupos daquela geração. Até que começaram a vir os girl groups ali com o Itzy e foram começando a dominar de pouquinho em pouquinho, ainda ninguém acreditava. Até que a gente chegou nesse ano, nesse momento que a gente tá se encontrando no K-pop. Onde não só o K-pop voltou pro topo, como talvez a gente tá vendo os melhores números do K-pop da história. Porque, tipo, até naquela época de 2011, 2010, onde todos os grupos se barravam, todo mundo produzia hits, era um ou dois por mês. E não o top 10 inteiro de grupos de K-pop. E entrando ali em 2020, na pandemia, a gente pode dizer que não foi só um momento muito sombrio pro mundo inteiro, mas também pro K-pop nos charts coreanos. A gente foi vendo desde 2019 uma diminuição do consumo de K-pop pela Coreia em 2020 e 2021. Isso chegou no seu ápice. Por exemplo, em 2020, apenas BTS, Blackpink e Sacktree tiveram as músicas mais ouvidas em alguns meses ao longo do ano. O resto tudo não era um grupo de K-pop. Em 2021, isso agravou ainda mais. Era muito difícil a gente ver músicas de K-pop, principalmente da quarta geração, estarem ali no top 10 dos charts. Geralmente, eram solistas e até artistas do show Me The Money, por exemplo. A gente viu uma dominação do charts no reality show, que procura aí a próxima estrela do K-rap, que é o show Me The Money. A roda no charts foi dominado. As músicas originais do reality estavam em todo o top 100 do chart. E pouquíssimos grupos de K-pop estavam ali pra marcar presença. Dito isso, Stan Beal. Teve uma época no passado que a gente tinha no charts ali performando muito bem apenas o BTS, Brave Girls, né, com seu hit rolling. E o Expo, sendo o Expo o único grupo da quarta geração, né. Depois de Next Level e Savage, elas mandaram muito bem, trouxeram esse avivamento, né. Tudo começou ali com os girl groups, mas mesmo assim ainda eram anos muito difíceis pro K-pop no charts coreano. O GP não tava consumindo, gente. Mas mesmo assim a gente ainda conseguia ver uma performance infinitamente melhor dos girl groups do que com os boy groups no charts. Mesmo sendo anos ali bem difíceis pro K-pop, a gente ainda sempre conseguia ver um Itzy, um Stacey ali estacionadinhas no top 50, com estabilidade, nunca caindo. Conseguindo entrar no charts no primeiro dia, né, com os floods dos fandoms e ficando lá durante uns meses. Então a gente via ali uma luzinha no fim do túnel, entende? Tanto que ano passado a gente chegou a fazer um vídeo explicando, né, a gente vai colocar aqui pra vocês, como é que era essa diferença dos boy groups e dos girl groups. Como que só os girl groups, mesmo que poucos, estavam conseguindo ter o seu momento na Coreia. A gente nunca entrou em mérito de venda física, tá, gente? Porque isso na história, até quando os girl groups agora estão mais, né, sendo ouvidos e tal, elas ainda vendem bem menos que homem, porque isso é cultural, isso é histórico. Realmente vendas físicas sempre foram maiores pra grupos masculinos. E a gente não tava tendo uma diminuição da venda, né, física dos álbuns de grupos masculinos. Eles vendem, inclusive, a rodo. Praticamente todos os boy groups da geração são million sellers. Mas ainda assim, eles não têm nenhuma música expressiva na Coreia. Até então, na gravação desse vídeo, tirando talvez Darari, que foi o primeiro viral, né, de um boy group coreano, que é o Upside do Treasure, a gente ainda não teve, na quarta geração, uma música expressiva nos charts coreanos, produzidas por um boy group. E como a gente disse, a gente depositava nossas esperanças no K-pop nas mulheres, porque era isso que os charts nos diziam. E 2022 viria pra nos provar que a gente estava certa. Esse ano a gente tá tendo um fenômeno que a gente não via há anos, muitos, muitos anos do K-pop, que é o top 20 dos charts e está praticamente todo lotado de músicas de K-pop, em sua grande, esmagadora maioria, mulheres. E a gente tem, por exemplo, o Ivy repetindo os feitos de Wonder Girls e lançando três hits, um seguido do outro. E as meninas acabaram de pegar um pack com o After Like. As bichinhas já estão dominando o charts mesmo. É o Rookie of the Year. O Rookie of the Year, não tem como. E muitas vezes a gente se pergunta, por que depois da Coreia ter parado de consumir o K-pop por tanto tempo, eles voltaram a consumir músicas de girl groups? Por que as mulheres estão levando a melhor nos charts agora? Bom, a gente tem uma teoria que possa ser uma das razões pra isso acontecer. Como a Taylor Swift mesmo já chegou a dizer, mulheres na indústria têm que se reinventar muito mais do que artistas homens pra poder se manter relevantes. Então, como as mulheres já estão mais acostumadas a ter que se reinventar pra continuar nas graças do povo, quando chegou nesse momento obscuro, em que ninguém no K-pop tava realmente conseguindo um lugar ao sol, elas conseguiram analisar o som delas e trazer algo que sonoramente pudesse agradar mais a Coreia. Então, como a gente vê isso com artistas femininos acontecendo com maior frequência, a gente conseguiu ver a maior facilidade delas de produzirem algo que a Coreia gostasse mais. Então, hoje a gente tem grupos como o New Jeans, que tá repetindo aí feitos parecidos com o do Blackpink. Ivy repetindo feitos parecidos com o Wonder Girls, né? A gente não acredita nessa teoria que, tipo, grupo X vai ser o próximo grupo tal. Não, cada grupo é um grupo, inclusive os masculinos, os femininos, os solistas. Mas a gente vê feitos parecidos, ou seja, por isso que a gente faz essa justaposição da quarta geração, principalmente com a segunda, né, que deu origem realmente ao poderio do K-pop no Charts, novamente, depois de muitos anos sem a gente ter isso. Que, cara, é muito louco a gente estar vivendo esse momento, porque praticamente todos os grupos femininos no K-pop estão tendo seu lugar ao sol. O Itzy, depois de muitas críticas, porque elas não hitavam, já tinham uns três, quatro singles pra na cabeça da galera. Elas estão estacionadas no top 15 com sneakers. A gente vê, lógico, o sucesso do New Jeans, o sucesso do Expa, o sucesso do Ivy. E outra coisa, os grupos femininos batendo o quê? Os feitos de venda física dos meninos. A gente tá vendo praticamente todas as meninas dessa geração se tornando miliancerais também, o que é inédito no K-pop. Inédito. Vendas físicas, a gente tá vendo um empoderamento e toda uma comoção, mudando até a forma que os fandoms se comportam. Por exemplo, é muito histórico, né, tipo, mulheres na Coreia ou estaneiam grupos masculinos e homens estaneiam grupos femininos. Mas na quarta geração a gente tá vendo o quê? Uma mistura disso. As meninas estão conquistando, obviamente, um secto masculino muito bom, mas um secto feminino tão bom quanto. As meninas têm muitas stands femininas. A gente tá vendo um fenômeno inédito na Coreia. Isso é muito legal. E é isso também, tipo, elas terem conquistado as mulheres pra estaneá-las também. Pode ser um dos motivos da longevidade, do sucesso, né, que, tipo, a gente diz repentina, mas não, mas da volta do sucesso das meninas no charts. E, obviamente, a gente tá vendo também o Blackpink pegando números maravilhosos, vendendo pra caramba. Obviamente, o Blackpink é um dos maiores grupos da história, é um dos maiores grupos do mundo atualmente. Mas é maravilhoso ver elas ali também estampando o top 10. E a gente tá vendo também Girls' Generation que voltaram agora em seu comeback de 15 anos, fazendo algo também que elas não faziam há muito tempo. A música Forever One é o single mais bem-sucedido das meninas desde Lionheart, lá em 2015. Elas também voltaram pra estacionar a música no top 10 do charts. Há 15 anos atrás, elas prometeram que elas iriam originar uma geração de garotas, e elas criaram uma geração de garotas e estacionaram lá com elas também. Essa coisa me deixa muito emocionada, porque é muito lindo tudo que as mulheres estão conquistando no K-pop nesses últimos anos. E, cara, a gente teve hits também do The Idol esse ano, do Red Velvet, que eu diria que é um dos maiores virais da história do Red Velvet, com o filme My Rhythm. E até o Twice, gente, que tá, a galera... Ai, meu Deus, será que elas faltaram? Gente, elas estão estacionadas no top 30, a música tá crescendo, tá tendo aí uma nova onda de pessoas de unique listeners que estão impulsionando a música pra cima. As meninas venderam um milhão de cópias. Cara, pra um grupo que tem quase 10 anos... Isso é muita coisa. Isso é um sonho. Todos os grupos vivem em altos e baixos. Isso não tira o fato que eles são importantes e continuam e permanecem no topo, sabe? O Twice sempre vai ser uma das maiores faces da Coreia, um dos maiores staples do K-pop no mundo e na Ásia. E é muito lindo a gente ver isso. Tipo, os grupos femininos realmente dominando, né? A geração de mulheres que as meninas da segunda geração prometeram criar estão aí, florescendo. Isso é incrível. A gente poder estar experimentando isso depois desses últimos 3 anos onde todo mundo tava com medo do K-pop ter morrido na Coreia é maravilhoso, é emocionante. E a gente também precisa falar de uma coisa muito interessante que tá acontecendo também. Porque, assim, a gente sabe que o que o Ocidente gosta de consumir é diferente do que a Coreia gosta de consumir. A gente sempre teve divergências ao quanto ao que consumir, não só no K-pop, mas também com os K-dramas. Muitas vezes o que que tava aqui não era o que a Coreia estava realmente consumindo por lá. Vamos dar um exemplo pra vocês. Everglow é um dos grupos que mais tem visualizações no YouTube, é um dos grupos mais famosos aqui na quarta geração pra gente. Mas lá na Coreia elas não têm números expressivos no chat, elas não têm unique listeners, elas não têm o GP, elas não são muito conhecidas por lá. Então a gente consegue ver essa discrepância entre o que a gente consome e o que a Coreia consome. E tem muitos outros dramas também, já que a gente tá entrando nesse merda, sei lá, a IU fez Scarlet Heart, que é um drama que tinha muita gente conhecida, tinha o Bequinha do Exo e tal, vários atores que hoje são muito famosos na Dramaland, na época que esse drama surgiu em 2016, todo mundo só falava disso aqui no Brasil. E não foi um drama tão expressivo na Coreia, pegou números bem ruins, inclusive, até por causa do valor da produção do drama, né, que era muito alto. Não foi um drama que se pagou, por assim dizer. A gente sempre viveu nessa dicotomia, o Ocidente consumiu uma coisa que o Oriente não tava consumindo e vice-versa, e era totalmente diferente. Hoje, eu não sei se é por causa do trabalho todo em conjunto, né, dos grupos de K-pop que chegaram até aqui, dos criadores também, que a gente, né, começou a entender um pouco mais do que a Coreia consome, começou a se familiarizar mais também com aquilo que a gente, às vezes, tinha um pouco de receio de consumir, tanto nas músicas, quanto nos dramas. Hoje, a gente tá vendo uma geração de pessoas que há quatro anos atrás, ah, eu não consigo gostar de K-pop, todo mundo tá gostando. Ah, eu não consigo gostar do drama tal, e todo mundo tá vendo. Então, a gente tá vendo pela primeira vez na história a confluência dos dois mundos. A gente tá pela primeira vez, nesses últimos dez anos, que é, né, que a onda raliu tá realmente se intensificando cada vez mais, onde a Ásia e a gente tá consumindo a mesma coisa. É absurdo. A gente tá concordando com as coisas. A gente tá, por exemplo, assistindo os mesmos dramas, Business Proposal, que foi um sucesso no início do ano, também foi lá na Coreia. Uma Divogada Extraordinária, foi um sucesso na Coreia, e também está sendo um sucesso aqui. E a Lady and Gentleman, gente, que é um dramalhão coreano, que só a Jumai, a Jushi, vem em Taxi, que foi o drama mais assistido do ano passado, entrou na Netflix e eu falei, gente, essa galera não vai consumir essa usurpadora coreana. Tá no top 6, estacionado, não sai dali. Tá todo mundo consumindo a mesma coisa. E quando a gente pergunta, qual que são os grupos maiores da quarta geração? Ah, é meu jeans, é a Ivy, é esta, é o que tá todo mundo consumindo lá. Ah, é a mesma coisa, a gente está concordando. A gente tá num momento em que as mulheres conseguiram trazer pra gente músicas em que o mundo inteiro concorda, músicas unânimes. O poder disso, gente. Cara, a gente tá vendo um momento incrível no K-pop, nos K-dramas, pra gente como, né, fãs e consumidores dessa cultura, criadores de conteúdo, enfim. É um momento único, gente. A gente tá muito feliz de estar vivendo isso. A gente espera que esse momento se alongue por mais tempo. Que os boygroups também venham, né, pra essa onda e consigam esse seu lugar no mundo, na Coreia. Que só falta isso, gente. Falta um pouquinho pra eles. A gente, inclusive, tem um vídeo falando o que que falta pra eles acontecerem na Coreia. Falta tão pouco. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. comenta aqui o que vocês acham. Dá os dois centavos de vocês, a opinião de vocês. Seguem a gente nas redes sociais e tudo isso aí. Isso. Um beijo. Tchau.